A lisonja sempre teve aroma doce nas narinas desse Ainul, e a despeito de toda sua insondável sabedoria, muitas mentiras dos que desprezava o enganavam se estivessem vestidas graciosamente em palavras elogiosas. Portanto, deu então ordens para que Beren fosse feito servo de Tevildo, príncipe dos gatos. Ora, Tevildo era um gato enorme, o mais poderoso de todos, e possuído por um espírito maligno, como dizem alguns, e estava constantemente seguindo Melko. E esse gato tinha todos os gatos sujeitos a ele, e ele e seus subordinados eram os caçadores e provedores de carne para a mesa de Melko e seus frequentes banquetes. Por esse motivo, ainda existe ódio entre os elfos e todos os gatos, mesmo agora, quando Melko não reina mais e seus animais tornaram-se de pouca importância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O personagem que vamos falar hoje faz parte do Legendário de Tolkien. Porém, surge aquela velha discussão sobre o que é canônico ou não. Eu digo que Tevildo faz parte do Legendário de Tolkien, pois ele foi criado, escrito e desenvolvido por Tolkien. Isto é óbvio. No entanto, esse personagem só fez parte dos primeiros estágios de desenvolvimento das lendas criadas por Tolkien. Ele só está presente lá nos contos perdidos, que são apenas o embrião do Silmarilho. Nas versões posteriores, esse personagem foi abandonado por Tolkien, ficou de fora das histórias. Por isso, no caso de Tevildo, creio que possamos dizer que ele é do Legendário, porém não canônico, já que ele foi dispensado pelo próprio Tolkien. Mas a sua importância, além de ser um personagem interessante, é que ele ressoou no Legendário de Tolkien, mesmo nas versões posteriores, através da aversão a gatos. Na citação que abriu o vídeo de hoje, é dito que, ainda existe ódio entre os Elfos e todos os gatos, mesmo após a queda de Melkor. Apesar de haver gatos mencionados no Folclore Hobbit, havia os terríveis gatos da Rainha Berúthel. Já numa carta para seus editores, Tolkien respondeu sobre uma criadora de gatos de Cambridge que queria registrar uma ninhada de gatos siameses com nomes retirados de O Senhor dos Anéis. O Tolkien disse Receio que, para mim, os gatos siameses pertençam à fauna de Mordor, mas os senhores não precisam dizer isso à criadora de gatos. Além disso, Tevildo pode ser considerado como um Prodossauron, pois na época esse poderoso Maia ainda não havia sido criado, e o Príncipe dos Gatos fazia suas vezes. Depois, Tolkien transformou o Gato Tevildo no Necromante Thu, que também foi um pré-Sauron. O aspecto felino que Tolkien manteve quando criou Sauron foi a questão do Olho Fendido. O Olho de Sauron, aquele seu poder, era a imagem de um Olho com Pupila de Gato. Mas, de súbito, o espelho escureceu por completo, tão escuro como se um buraco se abrisse no mundo da visão, e Frodo contemplou o vazio. No abismo negro surgiu um Olho isolado que cresceu lentamente, até preencher quase todo o espelho. Era tão terrível que Frodo ficou enraizado, incapaz de gritar ou afastar o olhar. O Olho tinha bordas de fogo, mas ele próprio era embaçado, amarelo como se fosse de gato, vigilante e atento, e a fenda negra de sua pupila dava para um poço, uma janela para o nada. Depois dessa longa introdução, vamos falar propriamente do Príncipe dos Gatos. Tevildo era considerado o mais poderoso de todos os gatos, e possuidor de um espírito maligno, como alguns dizem. No original Evil Sprite. Portanto, dentro do Grande Gato, havia um espírito que entrou em Arda e foi corrompido por Melkor. Vale dizer que alguns nomes desse estágio do Legendário eram diferentes. Por exemplo, Melkor ainda não tinha esse R no final, e por isso que fala-se Melkor. Até o idioma Quenya não tinha o U depois do Q, sendo então Quenya. Tevildo é um nome em Quenya, embora não seja dada uma tradução literal. Diz-se que deriva da raiz Tefe, relacionada a ódio ou aversão. Ele era chamado pelos gnomos de Tifil. Lembrando que os gnomos, nesse ponto do Legendário, correspondem aos posteriores Noldor. E Tevildo recebeu os títulos Vardomeoita, em Quenya, e Tibereth Brithon Mialgion, em Gnômico, ambos significando Príncipe dos Gatos. Seus olhos eram compridos e muito estreitos, e inclinados e rebrilhavam em vermelho e em verde. Mas seus grandes bigodes cinzentos eram rígidos e afiados como agulhas. Seu ronronar era como rufar de tambores, e seu grunhido como trovão. Mas quando gritava de raiva, fazia o sangue gelar. E, de fato, pequenos animais e aves ficavam congelados como se fossem pedra, ou tombavam sem vida, muitas vezes ao simples som. Tevildo usava como adereço um grande colar mágico de ouro no pescoço, que era uma peça honrada por todos os gatos. Ele era considerado o Príncipe dos Servos Gatos de Mélico, e morava em um castelo em um penhasco não muito distante de Agamande. Também foi dito que ele abrigava alguns ratos, ferozes e grandes, que lhe permitia habitar em buracos escuros para sua própria diversão. Embora seus súditos temessem os cães que habitavam as florestas próximas, ele tinha um desprezo particular por Huan, o capitão dos cães, pois Huan quase o havia capturado uma vez, embora Tevildo o tivesse pago por isso com um corte de suas grandes garras. Tevildo permanecia orgulhoso, e desejava fazer mal à Huan. Durante sua busca pela Silmaril, Beren foi capturado por Melko e enviado para trabalhar como escravo nas cozinhas de Tevildo. Na cozinha trabalhava Miaule, o gato cozinheiro de Tevildo. Ao conhecer Beren pela primeira vez, Tevildo imediatamente não gostou dele, devido ao cheiro de que ele preferia cachorros a gatos. Ele inicialmente assumiu que Melko enviou Beren para os gatos para fazer carne dele. Quando a intenção de Melko ficou clara, Tevildo se gabou de que nenhuma raça é melhor em capturar pássaros e animais do que seus súditos. Mas ele deu a Beren um teste difícil para provar sua habilidade como escravo, incumbindo-o de pegar três ratos ferozes em três dias. Beren falhou, e Tevildo o puniu e o fez de ajudante da cozinha. Tão miserável Tevildo deixou Beren que ele desejou nunca ter visto Tinúvilo. Mais tarde, Tevildo foi despertado de seu sono quando Tinúvilo foi trazida à sua presença por Umuyan, o gato porteiro. Irritado por ter sido incomodado, Tevildo acusou Tinúvilo de ter tratos com cachorros. Tinúvilo afirmou que ela havia escapado recentemente de um cachorro poderoso que ele conhecia bem. Intrigado, Tevildo ordenou a Umuyan que a levasse para a cozinha. Quando Umuyan adormeceu sob feitiço do manto de Tinúvilo, Tevildo ordenou que ele fosse jogado de um penhasco. Depois disso, o próprio Tevildo trouxe Tinúvilo para as cozinhas, permitindo sem querer que ela desce a conhecer a sua presença a Beren. Tevildo pensou em trazê-la para Melko, mas preferiu primeiro ouvir sua história. Tinúvilo contou a Tevildo sobre Huan ferido na mata próxima. O desejo de Tevildo de acreditar que isso era verdade o levou a cair no ardil de Tinúvilo, e ele a seguiu com dois de seus guerreiros, um dos quais se chamava Oikiroi. Quando eles encontraram Huan aparentemente ferido no Vale Seco, Tevildo planejou atacá-lo de todos os lados, mas Huan atacou quando os gatos se aproximaram. Huan conseguiu matar Oikiroi e afugentar o outro, deixando Tevildo para lutar ferozmente contra Huan sozinho. Huan quase matou Tevildo, mas foi atingido no olho, dando a Tevildo a oportunidade de escapar subindo em uma árvore. Huan recusou-se a deixá-lo descer até que Tevildo revelou o paradeiro de Tinúvilo e Beren. Então o forçou a jogar fora seu colar de ouro, uma desonra por si só, e revelar o feitiço que mantinha as pedras de seu castelo unidas e enchia seus súditos com poder maligno além de sua natureza. Voltando ao castelo, Tinúvilo pronunciou as palavras do feitiço e ordenou aos agora encolhidos gatos que libertassem todos os prisioneiros e escravos que já haviam feito. No entanto, os únicos prisioneiros de Tevildo eram Beren e um velho gnomo chamado Gimli, não confundir com o anão Gimli da Terceira Era. Tinúvilo leva Beren e Huan para longe. Eventualmente, Meleco descobre que Tevildo havia perdido seu poder sobre os gatos e o amaldiçoou e o baniu. Tevildo permaneceu irado até muito tempo depois, desejando recuperar seu poder e feitiço perdidos, e a raça dos gatos desde então viveu amargamente. Então é isso, pessoal! Vimos que Tevildo, apesar de ser um personagem abandonado, não foi meramente substituído por Thu e depois por Sauron. Como Christopher Tolkien explica na História da Terra-média, foi um processo literário de transformação de um personagem em outro até termos o Senhor Sombrio que criou os anéis de poder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos! É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!